De tempos em tempos eu abro uma caixinha de perguntas e respostas lá no meu Instagram instagram.com.br diarioplaninalta pra trocar uma ideia com vocês, trocar uma ideia com a galera que acompanha o canal tira dúvida, né? Muita gente tem dúvida sobre bastidores do canal, sobre conteúdo e até sobre o que eu tenho jogado ou sobre as minhas preferências de jogo tanto do Magic como de outras coisas e no último final de semana eu abri uma caixinha de perguntas pra interagir com vocês lá no Instagram e cara, teve uma enxurrada de perguntas, eu fiquei muito surpreso então eu decidi responder algumas perguntas direto nos meus stories e outras eu separei especialmente para responder pra vocês desde já, eu já vou agradecendo muito a todo mundo que estiver assistindo esse vídeo porque eu imagino que por não ser um vídeo de notícia, de review ou nada muito relacionado com o Magic, mas muito mais ao meu trabalho e à minha pessoa eu imagino que quem está assistindo esse vídeo é porque realmente gosta de mim, gosta do meu trabalho então eu queria te agradecer demais, demais por isso porque você, com certeza, é um dos motivos pra eu estar continuando o meu trabalho pra eu ter essa motivação aí de continuar falando sobre motivação, eu vou falar um pouco sobre esse assunto mas esse ano tem sido um ano muito difícil pra mim, tá gente? um ano de altos e baixos muito grande, sabe? tá sendo uma montanha russa, cara, louca inclusive eu resolvi colocar essa camisa pra fazer esse vídeo porque é algo, uma lembrança muito significativa da parte boa do meu ano que inclusive, muito provavelmente, muitos de vocês que estão assistindo ajudaram isso aqui a se tornar realidade me ajudaram a realizar esse grande sonho que foi fazer a cobertura da Magic Con, né? e, cara, eu espero poder trazer muito mais desse tipo de conteúdo pra vocês eu espero que próximos anos, próximos anos, tenham muitas, muitas coisas legais como eu falei, vou abordar sobre isso, porque tem perguntas sobre isso mas desde já, né? eu gostaria de sempre pedir pra vocês, né? esse apoio de vocês lembrar pra vocês que esse apoio de vocês é muito importante e, obviamente, reforçar esse pedido pra galera que apoia o canal e lembrando que existem vários tipos de apoio, né? não só o apoio financeiro lá no apoia.se barra diário planinalto onde você ajuda aqui o canal a crescer cada vez mais, trazer conteúdo de qualidade pra vocês e ainda ganha diversas recompensas, né? mas também aquele apoio simples, né? que não custa nenhum dinheiro mas o apoio de se inscrever no canal ativar o sininho, que é muito importante dar like nos vídeos acompanhar o canal nas outras redes sociais eu também tô lá no Instagram e no TikTok produzindo conteúdo exclusivo pra essas duas redes também e, como sempre, compartilhar, né? porque o mandorinha só não faz verão então quando vocês me ajudam compartilhando os vídeos compartilhando o meu perfil meu conteúdo outras pessoas chegam no canal acabam curtindo acabam, cara de repente se beneficiando de algumas informações que temos aqui como os guias de pré-release, por exemplo e aí vão passando pra outras e outras pessoas e quem sabe em breve a gente atinja aí um grande número de seguidores que é o meu grande objetivo aqui quem sabe, né? eu sei que pra agora tá muito difícil mas quem sabe pra aqui de alguns anos a gente não bate a marca aí tão sonhada de quase todo criador de conteúdo do YouTube começa a fazer que é a marca de 100 mil inscritos onde a gente ganha a primeira plaquinha do canal, né? quem sabe a gente chega nessa marca conto muito com vocês e eu só dependo de vocês pra isso obviamente que eu dependo muito do meu trabalho também e eu tô tentando fazer a minha parte esse mês, agora em setembro se tudo der certo a gente vai ter muito conteúdo aqui no canal e conteúdos diferentes também assim como esse pra me aproximar mais de vocês continuar presente na vida da galera que acompanha meu trabalho e me aproximar ainda mais da vida da galera que tá chegando agora acompanhando meu trabalho há pouco tempo beleza? então vamos lá vamos para as perguntas que assim tem algumas perguntas bem polêmicas aqui, tá galera? inclusive eu vou começar com uma pergunta polêmica duas pessoas tocaram nesse assunto que foi a Aline, uma grande amiga que já trabalhou comigo e o Vili, que viajou pra Magic com o Amsterdã eles perguntaram sobre Magic Spotlight, né? qual que é a minha opinião sobre isso o Vili até perguntou se eu acho que esses eventos vêm pro Brasil bem, vamos começar falando a verdade eu ia gravar um vídeo sobre isso mês passado pra vocês eu assisti a live da Wizards cara, falando sobre esse novo evento e eu fiquei transtornado transtornado eu cheguei a mandar algumas mensagens no chat falando o absurdo a expressão da minha incredulidade com o tipo de anúncio que eles estavam fazendo e deixando a América Latina completamente de fora pra quem não sabe o Magic Spotlight foi anunciado recentemente onde ano que vem teremos alguns eventos ao redor do mundo serão 5 nos Estados Unidos 2 na Europa e 1 no Japão onde eles vão ser alguma coisa parecida com os Grand Prix que a gente tinha antigamente eles vão ser de formatos variados vão trazer algumas cartinhas promos vão trazer algum prêmio em dinheiro relevante e acesso aos maiores torneios aos Pro Tours etc etc e a gente foi completamente deixado de lado aqui no Brasil eu honestamente não tenho muita esperança de que exista uma Magic Con aqui na América Latina no Brasil porque é algo muito grandioso pelo que eu pude viver e experienciar não sei se essa palavra está certa mas o que eu pude viver recentemente eu vi que a Magic Con é algo realmente muito grandioso mas o GP que é o Grand Prix ou a antiga Magic Fest esse Magic Spotlight cara seria algo completamente assim tranquilo de se trazer para o Brasil e seria até um novo respiro na comunidade após tantas pancadas que a gente sofreu da Wizards nos últimos tempos mas eles não anunciaram que isso vai ter agora sobre a minha esperança eu estou muito chateado por não terem falado nada eu achei o anúncio horrível a forma como eles apresentaram para o público fiquei muito chateado por não falarem nada sobre a Latam mas eu acredito que para 2016 seja possível sim a Wizards expandir talvez eles estejam fazendo alguns testes mas pensando realmente mais lá para frente o que me incomoda é que eles provavelmente já tem isso em mente já tem isso no planejamento e eles simplesmente não deixarem não fazerem um anúncio um pouco maior um pouco melhor para dar essa esperança para a gente era muito melhor viver com essa esperança enfim talvez algumas pessoas tenham opinião contrária mas eu preferiria viver com essa esperança de que em 2016 talvez tenha um evento aqui no Brasil do que viver essa amargura de que cara ano que vem vamos ter esses eventos se eles simplesmente cagaram para a gente enfim essa é a minha opinião passando para frente o Vic perguntou aí para mim qual a sua coleção favorita cara até ano passado a minha coleção favorita era investida na verdade todo bloco de investida investida legiões e flagelo antigamente a Wizards lançava as coleções em bloco então eram três coleções contando uma mesma história com cartas com as mesmas mecânicas etc etc e tal eu achava isso bem legal mas eu também gosto da forma que eles lançam hoje em dia eu acho que poderia ter uma coisa meio que híbrida sabe ter algumas coleções em bloco mas também algumas coleções pontuais mas enfim era uma época onde eu estava jogando muito Magic eu tinha acabado de jogar acho que há um ano ou menos eu tinha começado a jogar Magic eu estava muito 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 animado com o jogo sabe aprendendo muita coisa nova colecionando e aquela época a lore as cartas as mecânicas todas as coisas me fizeram me apaixonar ainda mais pelo jogo então a coleção de investida e as outras coleções seguintes do mesmo bloco legiões que inclusive legiões foi uma coleção que só teve criatura cara olha que incrível e acho que talvez por isso eu seja uma pessoa tão apaixonada por decks que focam num mesmo tipo de criatura eu tenho vários commanders já tive muitos outros agora já desfiz vários mas eu sempre gosto muito meu arquétipo favorito talvez se eu pudesse dizer são decks de tipos de criaturas até recentemente estava jogando no Pioneer de humanos montei um BW Drazer também para jogar então eu gosto muito desse tipo de deck só que ano passado eles lançaram a minha coleção favorita que eu acho muito difícil deles baterem que é a coleção de Seus Anéis eu sou apaixonado por Seus Anéis é minha história de fantasia favorita cara enfim eles uniram as duas coisas que eu mais amo nessa questão de hobby de meu lado nerd que é o Seus Anéis e o Magic The Gathering e é isso se eu for contar todas as coleções seria o Seus Anéis agora se eu for contar só coleções de Magic sem ser Universes Beyond com certeza investida é minha coleção favorita Jesus Jarbinha perguntou assim o que acha das pedras de custo zero no Commander casual cara talvez a minha pergunta minha resposta seja um pouco polêmica vocês vão me dizer nos comentários depois se foi ou não mas na minha opinião elas são um desperdício de dinheiro porque o que acontece pedras de custo zero ou pedras de custo um mas que são muito fortes né cara coisas que aceleram muito o jogo e que normalmente hoje uma Deweller de Lotus uma cripta de mana enfim qualquer coisa desse tipo você vai tá colocando ali 200 400 500 600 reais num deck que não é um deck competitivo o que eu quero dizer com deck competitivo é exatamente você pegar o seu deck e ir na loja jogar se você vai jogar torneios de Commander seja o Commander competitivo né o CDH ou as vertentes né o Commander 500 o Commander 250 cara isso são formatos competitivos onde você precisa ter um deck bom né um deck razoavelmente bom pra competir né pra conseguir você pode entrar nesses torneios com deck ruim e se divertir sim mas você não vai estar competindo que é é o objetivo principal né até porque sim não é porque você está competindo que você não está se divertindo a maioria das pessoas vão na loja de Magic jogar Magic jogar torneios porque elas se divertem jogando e o Commander competitivo ele tem esse intuito você se divertir jogando competitivamente quando você vem pro casual gente eu vou dar um exemplo eu acabei de vender a minha cripta de mana quando eu percebi que ela estava num deck meu que eu precisava fazer muita mana só que eu não ganhava rápido é um deck que eu considero até um deck bom que é o Jorn né o Deus do Inverno só que eu nunca eu não tipo o aspecto principal do meu deck né a grande questão do meu deck é eu vou rampar muito pra fazer um setup pra ganhar o jogo eu não ganho o jogo muito rápido no turno 2, 3 ou 4 não dá é impossível pelas cartas que eu tenho nele então porque que eu tenho uma pedra de mana que custa mais de 500 reais nesse deck se ela não não vai fazer grande diferença e aí vem o lado meio que assim muita gente tem preconceito eu entendo você cara pô Thiago abri uma Duel de Lotus no Booster e botei no meu deck que é Power Level 7 sabe e aí você as vezes faz o seu comandante no turno 2 seu comandante que custa 4 manas você faz ele no turno 2 sabe ou um comandante que custa mais no turno 3 e a galera fica desesperada mas o fato de você fazer o seu comandante rápido não quer dizer que você vai ganhar o jogo rápido e isso traz um aspecto muito problemático pra mesa quando você joga com pessoas que você não conhece obviamente elas vão te focar então minha opinião é cara eu não julgo um deck se a pessoa fala cara meu deck é casual tem umas cartas muito caras aqui tem cartas de mil reais mas não quer dizer que meu deck é competitivo ele só é um deck casual com carta muito cara beleza vamos jogar de boa vamos se divertir agora se eu perceber que ele tá mentindo obviamente ele vai ser a pessoa focada pra sempre em todas as mesas que eu jogar agora se você enfim tá com essa pedra de mana aí ou tá pensando em comprar adquirir uma pedra de mana muito cara pra botar no deck casual cara repense primeiro porque você não vai tá mais próximo do seu objetivo com essa carta ela vai ser muito mais vai custar muito mais do que trazer alguma coisa de boa e você ainda pode virar o foco aí da sua mesa sabe então assim essa é minha opinião o que eu acho das pedras de mana de custo zero ou cartas muito caras em comanda casual se você abriu no booster cara acho que não tem porque não botar se você quer botar e tá tudo bem isso não quer dizer que o seu deck vai ficar mais forte quer dizer não absurdamente mais forte e se você tá pensando em comprar cara eu não compraria tá ligado pra botar em deck casual mantendo o tema de commander aí o marcos perguntou você vê com bons olhos formatos paralelos de commander cara eu já fiz um vídeo aqui no canal com um tom de crítica bem grande eu vou deixar enfim linkado em algum lugar pra vocês assistirem depois mas assim minha opinião é sim eu vejo com bons olhos formatos paralelos de commander tá eu acho que quanto mais formatos principalmente quando você fala do competitivo ou de forma de deixar o commander ele mais acessível o magic como um todo mais acessível isso é muito positivo porque você cara acaba trazendo mais pessoas pro jogo o meu ponto é quando você começa a criar formatos muito disruptivos ou muito fora do sabe eu vou citar isso novamente aqui e eu não quero que as pessoas se a pessoa que criou esse formato assistir esse vídeo eu não quero que você se sinta pessoalmente atacada não é isso eu só tô usando esse exemplo porque eu acho particularmente que e eu sei que vai vir tipo mano vai vir as 10 pessoas que jogam esse formato no mundo todo defendê-lo mas cara pra mim por exemplo eu ouvi falar que criaram um formato que é o commander 2,7% o que é o commander 2,7% nem sei se esse é um número real tá gente mas a galera que falou que é um commander baseado numa porcentagem do salário mínimo mano não faz sentido assim na minha cabeça tá não faz sentido se você já cria o commander o pauper commander que não vale carta rara nem pauper commander só vale carta comum o rariless commander não vale carta rara o commander de 10 reais o commander de 50 reais mano você já tem uns formatos já cara muito assim entre aspas bonitinhos ali cara sabe ah vamos fazer o commander 2,7% do salário mínimo mano isso pra mim eu acho aí né isso eu tô dando isso como exemplo mas sei lá você pode pensar em qualquer outro tipo de formato que alguém tenha tentado inventar pra deixar o commander mais acessível mano honestamente não sei eu acho que vale mais a pena você criar um formato talvez pro seu playgroup e a galera ali acha divertido engraçado jogar do que você tentar emplacar um novo formato e você dificultar a entrada aí ao invés de você criar acessibilidade pras pessoas começarem a jogar você dificulta porque a mesma coisa que a galera chega aqui no canal e pergunta pô Tiago eu queria montar um commander 500 achando que o commander 500 é um commander casual que só pode gastar até 500 reais não é commander 500 é um commander competitivo que o teto do limite de gasto é 500 reais e aí a pessoa vai jogar um commander 500 na loja achando que vai se divertir vai ser trucidada combada escassetada na loja e vai achar que o Magic é uma porcaria que só tem jogador competitivo então enfim esse é o meu ponto acho muito legal termos vários formatos principalmente que trazem acessibilidade pro jogo só que eu acho muito perigoso quando você começa a criar vertentes tão absurdas e tão malucas que você só cria mais bifurcações e dificuldades pra quem já joga ou pra quem quer começar a jogar o jogo o Matizeira fez uma pergunta que eu não entendi muito bem vamos ver se vocês me ajudam aqui ele perguntou assim os eventos recentes de Magic trouxeram de volta a animosidade em tratar do jogo eu não sei se ele quis dizer sobre os eventos negativos de Magic tipo a falta de tradução pra português e que isso me trouxeram uma raiva ou uma coisa assim ruim pra falar do jogo ou se ele quis dizer da participação por exemplo na MagicCon se isso me trouxe um ânimo uma animação a mais pra falar sobre o jogo eu vou responder os dois aspectos cara sim as últimas coisas que aconteceram no Magic como a falta do Magic em português essa questão do anúncio do Spotlight não ter falado sobre a Latam nenhuma expectativa pra trazer isso pra Latam isso sempre me desanima muito com o Magic obviamente isso sempre me desanima e eu sempre vou falar sabe sempre vou cara ser muito honesto muito sincera com vocês a respeito do meu desânimo com o jogo tá agora eu não tenho como mentir que a participação na MagicCon pra mim foi uma grande realização de um sonho e foi tipo um grande vislumbre da onde eu posso chegar e eu honestamente falando muito honestamente pra vocês eu acho que eu ainda posso chegar posso alcançar voos muito maiores com o canal sabe em questão de participação de eventos de cobertura de produção de conteúdo eu acho que eu não tô eu não alcancei ainda nem sei lá talvez eu tenha alcançado 50% do meu potencial do que eu posso trazer em relação a conteúdo pra comunidade Magic no Brasil e esse é o meu maior foco pro ano que vem vou falar sobre isso mais pra frente porque tem uma perguntinha específica sobre isso Tunin Senpai grande amigo aqui apoiador do canal ó de várias várias carnavais já mandou uma pergunta aqui Tunin eu amei essa pergunta eu queria muito falar sobre esse assunto que é qual o próximo objetivo pra 2025 esse ano como eu falei foi um ano de muitos altos e baixos foi um ano que eu queria muito ter focado no canal mas não consegui foi um ano que eu passei por muitos problemas mas ao mesmo tempo realizei o maior sonho da minha vida e a grande questão é eu tenho um grande sonho um grande objetivo nesse momento que é viver do canal viver do meu trabalho com o Diário Planina Alta e o meu grande objetivo pra 2025 é investir mais tempo investir mais energia e me dedicar de uma forma com que eu possa tornar esse sonho uma realidade é óbvio que isso não depende só de mim tá galera eu acho que eu tenho bastante trabalho pra ir à frente tô traçando várias ideias vários objetivos eu quero trazer por exemplo cara é eu tô com uma ideia o pessoal perguntou muito lá na caixinha de perguntas do Instagram sobre o pré campeonato então eu tô com uma ideia de trazer uma liga fixa que vai rolar durante o ano todo ano que vem pros apoiadores do canal a minha grande ideia pro ano que vem é trazer muitos eventos muitas ações que beneficiem quem é apoiador do canal porque querendo ou não uma das formas de eu transformar esse trabalho no trabalho da minha vida é conseguir trazer mais apoiadores então estou conversando com lojas estou conversando com empresas pra trazer novos apoiadores novas marcas apoiadoras pro canal mas também os indivíduos vocês que estão assistindo muitas vezes não sabem quanta diferença faz tá ali todo mês apoiando o canal com 5, 10, 20 reais que as vezes cara é um café pô 5 reais é menos com café a maioria dos lugares no Brasil você não consegue pagar um café com 5 reais mas sei lá 10 de vocês 100 de vocês apoiando o canal com 5 reais você já consegue me fazer viver do meu trabalho e que no final do dia é isso é um trabalho eu acordo pensando nisso eu durmo pensando nisso eu faço todo esforço pra um trabalho que ultimamente tem sido dividido com atenção pra outros trabalhos pra outros empregos que eu tenho que ter também pra me manter então meu grande objetivo pro ano que vem é me manter só com o trabalho do Diário Plano em Alta e quem sabe alcançar voos maiores e trazer coisas muito mais legais pra vocês então tudo que eu peço é quem apoia o canal continue me apoiando continue acreditando no meu trabalho vocês são muito importantes e quem ainda não apoia o canal mas cara tem interesse ou putz eu peço pelo menos uma chance sabe dá uma chance vem fazer parte da comunidade de apoiadores e juntos eu tenho certeza que a gente vai criar não só uma comunidade muito muito legal mas também um canal um projeto muito maior e muito legal também pra toda a comunidade de Magic no Brasil falando em comunidade de TCG o Pedro né do Boba's Corner grande amigo também que eu conheci por causa do Star Wars Unlimited que é outro jogo que cara conseguiu conquistar muito meu coração esse ano ele perguntou o que mais me incomoda nas comunidades cara pra mim assim eu sempre falo sobre isso o que mais me incomoda nas comunidades de card game é tratar o jogo como investimento né as pessoas querem sempre lucrar então a gente vê cara a gente tem visto muito isso principalmente nos jogos recentes que vieram pro Brasil que tem uma escassez muito grande uma alta demanda de jogadores querendo produto mas uma escassez por parte das distribuidoras e aí você vai ter gente dando buyout em material selado querendo vender pelo dobro do preço dando buyout em single isso é um absurdo sabe e cara são pessoas que mano tem seus empregos ou são filhinhos de papai ou pessoas que não fazem absolutamente nada da vida vivem as custas dos pais e ou já tem seus empregos e ganham seu dinheiro e querem querem fingir que são grandes lobos de Wall Street do mercado das estampas ilustradas isso pra mim cara é um bagulho que me corrói os nervos sabe é é papo papo reto assim sabe tipo de tipo assim querer agredir uma pessoa assim eu sei que eu tô exagerando um pouco mas só pra ilustrar um pouco melhor é se você trata seu hobby como investimento eu tenho pena de você sabe tenho pena é aí você vai falar não Tiago mas eu trabalho mano se é o seu trabalho se é o seu trabalho é uma coisa não eu sou o dealer eu trabalho comprando e vendendo cartas é minha vida eu faço isso há 10, 15, 20 anos Tiago você tá me desrespeitando não estou falando sobre você você sabe que eu não estou falando sobre você eu estou falando do Zé Pirralho tá ligado que é filho de papai ou tem um emprego bom porque é filho de papai eu não conheço um ferrado da vida sabe um maluco que saiu ali da da sei lá da favela e aí começou a jogar e falou putz tá vou investir 5 mil reais aqui nesse mando de papelão porque eu vou tirar tudo do mercado e vender pelo dobro do preço você não vê ninguém assim é tudo um bando de filho de papai que teve vida boa fácil e aí quer aproveitar em cima do hobby dos outros eu acho isso deplorável deprimente pra mim é a pior coisa nas comunidades de TCG ó eu falei sobre apoiar o canal e o Igor Queiroz mandou uma pergunta muito né boa nesse sentido ele perguntou qual o benefício de ser apoiador do canal cara eu resumi aqui os benefícios em assim existem vários benefícios mas eu resumi em alguns aqui que eu acho que o principal que seria acesso exclusivo a nossa comunidade de apoiadores do canal no grupo de whatsapp jogar commander comigo ao vivo a gente toda semana tem uma live onde todo começo de mês eu faço uma planilha e mando lá no apoia-se para os apoiadores colocarem o nome no dia e horário que eles querem jogar commander comigo e aí toda semana a gente tem uma live a gente joga e essa live depois vem aqui pro canal os comanders os jogos que saem os sábados com os apoiadores são vindos dessas lives e aí vem o meu grande o grande planejamento pro ano que vem eu estou me planejando para conseguir montar um setup de equipamento que eu consiga gravar commander físico presencial não via spell table e cara uma das coisas que eu quero trazer como recompensa pro grupo de apoiadores pro ano que vem é jogar esses mesões gravados comigo ao vivo obviamente que enfim se você me apoia tem apoiador aí da Irlanda do Japão da Alemanha eu infelizmente não vou conseguir pagar a sua passagem pra você vir pro Brasil jogar comigo mas vai que você está passando umas férias aqui em São Paulo a gente consegue marcar e jogar e ainda gravar então fica aí além disso além disso você ganha acesso aos pré-compeonatos do Diário Plano que só pode jogar quem é apoiador do canal os pré-compeonatos vistos pra o table você ganha recompensas em forma de produtos então dependendo dos apoiadores patrocinadores do canal esse ano a gente trabalhou muito com a Central Acessórios então a gente fez muito sorteio de materiais da Central e eu acho que o mais importante de todos é você apoiar um canal que você gosta um trabalho que você gosta e fazer com que a gente cresça cada vez mais e traga um conteúdo cada vez melhor pra vocês o Bobzinho o Bob na pior grande amigo meu também perguntou você acha que o PL dos commanders pré-com tem aumentado cara eu acho que sim eu acho que na verdade assim não é que por exemplo os commanders pré-montados ele hoje em sua maioria eles estão muito melhores que os antigos não é isso mas eu acho que eles estão bem mais coesos porque por exemplo as vezes eu pego uns commanders de 3 4 anos atrás e você vê que ali você tinha 2 2 não você tinha 3 4 as vezes 5 estratégias diferentes no mesmo commander as vezes eram commanders até bons mas não muito focados e você acabava tendo que fazer esse upgrade nele focando nas principais estratégias hoje não hoje você já vê commanders que eles já são muito focados em uma estratégia e ele tem uma ou outra estratégia secundária e aí você vai melhorando ele com cartas muito pontuais vocês hoje não precisam gastar muito dinheiro para já melhorar bem um deck de commander pré-montado então eu acho que sim o power level está aumentando mas eu acho que mais do que o power level é a construção a qualidade de construção e a qualidade de cartas dos commanders pré-montados tem melhorado bastante nos últimos tempos na minha opinião meu querido Bartutex o nick dele é rigordinho aí no instagram ele mandou assim o que mais te prende dentro de um TCG hoje em dia é uma pergunta bem legal o Bartutex sabe que eu jogo muitos card games ele inclusive é uma pessoa que me ajuda muito com as novidades de One Piece é um card game que eu não estou conseguindo acompanhar muito de perto mas eu adoro One Piece o card game e o anime e hoje em dia além do Magic eu tenho jogado Star Wars e agora me interessado bastante por alterer de TCG que vem aí esse mês eu vou trazer muito conteúdo para vocês também cara a pergunta cara ela é muito legal eu não achei ela muito fácil de responder eu fiquei pensando bastante porque eu acho que além da jogabilidade o jogo tem que ter uma jogabilidade legal mas eu acho que tem que ter outras coisas também que me conectem por exemplo as artes do jogo a história a lore e principalmente a comunidade então por exemplo algo que me chamou muita atenção no Star Wars foi a comunidade eu nos meus primeiros jogos em lojas de Star Wars eu achei a comunidade uma comunidade bem legal bem saudável as pessoas legais da comunidade e isso me fez gostar ainda mais do jogo eu acho que são esses os aspectos que me fazem realmente gostar de um TCG hoje em dia ó três perguntas de três pessoas diferentes sobre Star Wars tá Gui Brandolim meu grande amigo aí viajou pra Magic Con comigo o Gabra Gomes e o Andley Zandborger né mandaram perguntas assim ó quando volta os conteúdos de Star Wars se eu ainda tô jogando e se eu tô ansioso pra próxima coleção tá então gente eu não tô jogando Star Wars no momento porque eu não estou conseguindo é isso eu não estou eu não estou zoando quando eu digo que eu tô pelo menos um mês tentando ir numa loja aqui próxima de casa jogar o semanal e não tô conseguindo toda semana eu tenho algum tipo de contratempo algum problema e não tô conseguindo mas eu quero muito voltar a jogar Star Wars em loja porque eu realmente gostei muito do jogo é abrir bastante material da segunda coleção mas não consegui focar em ver metagame montar um deck novo então eu preciso realmente retomar isso e eu quero nessa retomada de jogar o Star Wars em loja trazer pra vocês mais conteúdos pro canal e eu tô muito ansioso pra próxima coleção porque ela vai ser lançada dia 8 de novembro no meu aniversário então você que tá assistindo quiser me dar um presente de aniversário já sabe né Star Wars Unlimited a terceira coleção do ano e a terceira coleção do jogo vai ser lançada em novembro então aceito o presente e eu espero nessa próxima coleção estar mais conectado com o jogo conseguir trazer mais conteúdo pra vocês porque é um jogo que sim conquistou meu coração muito rápido e a última pergunta e fechando também com chave de polêmica aqui meu querido amigo Diego Hot Spur mandou você acha que o Magic pode acabar tipo saturar com a quantidade de lançamento cara vamos lá eu acho muito difícil o Magic acabar só que não é impossível né porque assim cara se eu tenho aprendido alguma coisa nessa vida é que nada é eterno então sim o Magic pode acabar sim a Wizards pode fazer uma grande cagada e ter que de repente vender o jogo pra outra empresa e a outra empresa não conseguir gerir mas eu acho que aí eu vou ser até meio apocalíptico tá eu acho que é muito mais plausível assim o Magic acabar pelo mundo onde a gente vive não ter mais condições da gente viver sabe um jogo um hobby como o Magic do que a empresa a Hasbro fazer uma cagada muito grande e o Magic acabar porque assim na minha opinião o que que pode acontecer de ruim né nesse quesito pode ser que o Magic de repente daqui a alguns anos não venha mais pra América Latina isso pode acontecer pode ser que as lojas de Magic hoje em dia não possam ou não queiram mais trabalhar com o Magic num futuro não muito distante o material pode ficar muito caro a Wizards pode não querer mandar material pode não existir um sistema de WPN de Wizard Play Network mais na América Latina e aí nós como brasileiros não conseguimos ter um acesso né o acesso pra gente vai ficar tão ruim tão pior do que ele já é hoje que aí cara realmente não vai valer mais a pena e aí assim vão existir as comunidades de jogo né de encontro o Magic eu acho que as pessoas não vão botar fogo não vão jogar fora suas cartas e eu acho que as pessoas que amam o jogo vão acabar se fechando em pequenas bolhas em pequenos grupos e jogando entre si com seus amigos em casa eu acho que isso pode acontecer sim eu espero muito que isso não aconteça de verdade eu amo esse jogo espero que esse jogo cresça eu espero que ele volte a ser algo relevante importante pra Wizards aqui no Brasil sabe quem sabe um dia a gente voltar a ter um escritório da Wizards no Brasil voltar a ter eventos no Brasil esse é o meu maior desejo mas eu acho muito difícil chegar aqui pra vocês agora e afirmar né que o Magic nunca vai acabar claro que não eu acho que é má eu não acho que ele vai a Wizards vai fechar as portas e o Magic deixar de existir eu acho que o que pode acontecer é de repente a Wizards acabar daqui a alguns anos focando em alguns mercados no mercado americano né no mercado europeu japonês e é isso e que se dane o resto do mundo uh rapaz foi muita pergunta muita resposta espero que vocês tenham curtido esse vídeo um vídeo bem diferente né dos últimos que eu tenho feito acho que tem muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo é fica aí como um vídeo de repente de uma virada de página aqui no canal acho que esse mês agora em setembro vai ser um mês de muitas coisas acontecendo e de um novo foco de uma nova mentalidade por minha parte como eu falei pra vocês eu tenho um grande sonho esse sonho é viver do canal e eu agora é sinal de ano setembro, outubro, novembro, dezembro eu quero pavimentar um caminho aqui de trabalho pra que 2025 seja um ano que eu traga pra vocês muito foco nesse projeto e que se tudo der certo ele cresça bastante e ele se torne o principal projeto aí da minha vida e enfim meu principal trabalho como eu tanto sonho espero que vocês tenham curtido se vocês quiserem que eu responda algumas outras perguntas cara fica ligado no meu Instagram vira e mexe eu abro caixinha de pergunta lá então segue a gente lá outro grande objetivo né tô produzindo conteúdo exclusivo pro Instagram meu grande objetivo agora é bater 10 mil seguidores lá a gente acabou de bater 5 mil então agradeço todo mundo que seguiu minha página no Instagram recentemente então sigam lá abro caixinha de pergunta interagem com vocês bastante tem conteúdo exclusivo pro Instagram não deem bobeira me ajudem muito obrigado deixe like comentário se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima valeu